Pô, não é só jogar futebol, tem que ter o amolejo. Pô, não é só jogar futebol, tem que ter o amolejo. Pô, não é só jogar futebol, tem que ter o amolejo. Pô, não é só jogar futebol, tem que ter o amolejo. Pô, não é só jogar futebol, tem que ter o amolejo. Pô, não é só jogar futebol, tem que ter o amolejo. Pô, não é só jogar futebol, tem que ter o amolejo. Pô, não é só jogar futebol, tem que ter o amolejo. Pô, não é só jogar futebol, tem que ter o amolejo. Pô, não é só jogar futebol, tem que ter o amolejo. Pô, não é só jogar futebol, tem que ter o amolejo. Pô, não é só jogar futebol, tem que ter o amolejo. Por isso eu fazia coisas do futebol do salão que até eu duvidava. Futebol pra mim é uma brincadeira séria. Eu jogo com alegria, por isso que muita gente acha que o futebol é futebol moleque. Pô, não é só jogar futebol, tem que ter o amolejo. Futebol Lugo Futebol Lugo Futebol Lugo Futebol Lugo Para mim, futebol moleque é jogar com alegria, com amor, com respeito ao adversário, mas sempre com ousadia, né? A alegria de jogar futebol, desde pequeno, eu tenho até hoje. Bom dia, informa onde fica o Sport Club Beira Mar, por favor. Alô, eu tô, mas eu tô vindo aqui pra Santos, cara, fazer uma gravação aqui com o Robinho e volto pra Raitô. O cara vai te botar... Ô, meu cara! Como é que tá? Tá na manha? Oi, companheira. Tudo bem? Como é que tá? Beleza? Vamos brincar aí, vamos brincar? Vamos, né? É aqui então que você aprendeu a mais ou menos? Foi aqui que eu comecei, né? Futebol do Salão. Você pode comer o Beira Mar. Comecei aqui com cinco anos. Olha que o dia, a quadra era muito grande pra mim, agora tá pequena. Futebol do Salão me ajudou e muito, né? E ajudaram outros demais jogadores também, né? Muitos jogadores que eu conheço jogaram futebol do Salão. Ensina aí. Eu ensino. Ensina aí. Ensina aí. Tem brincadeira da rua. Gosto de meu Falcão jogar. Jogador de assassino rápido, né? Fico na terinha quando ele tá jogando, né? E agora vou ter que jogar contra ele no Campeonato Paulista, né? Então... Que isso? Que isso aí? Tá ruim? No futsal a gente aprende muita coisa. Até hoje tem tribos que eu dou no futebol de campo que eu comecei a dar no futebol do Salão, né? Pela janela, vejo sombras nas esquinas. Vejo a vida em viver, não vou na ginga. Saio de lado a lado, passo pela rua. Quero encontrar, saber, saber, cadê você? E aí Não vai a dirtonal pra ser. Uh. É, o brasileiro sempre vai ter essa ginga, né? Acho que já nasce com todo brasileiro. A habilidade, pedalada. Antigamente, no começo, eles falavam muito pra mim, né? Eu era muito franzino e ia levar dificuldade. Eu nunca tive dificuldade nenhuma, né? Sempre joguei pra frente, fugindo da marcação. Mas acho que hoje em dia o futebol tá ganhando mais força, né? A maioria dos jogadores são fortes. Mas acho que a força nunca vem sem inteligência, né? Se você for mais inteligente, não tem como o zagueiro te pedir. Tchau. 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 Tchau.